Alguém está olhando para a sua oração e está achando um absurdo o que você está pedindo para Deus. Não é verdade? Está achando que você é louca. Está achando que você é louco. Quando os amorreus foram pelejar contra os filhos de Israel, Josué fez uma oração diante de Deus. E a oração de Josué foi, Senhor, detenha o sol e para a lua. Para quem não tem a mesma fé que Josué, vai achar isso uma loucura. Vai achar esse pedido um absurdo. Mas escrito está em Josué capítulo 10, versículo de número 13. E o sol se deteve. E a lua parou. Até que o povo, o povo de Deus, vencesse a batalha. Ei, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. E em nome do Senhor Jesus, diga ao Senhor as suas necessidades. Porque naquele momento, a necessidade, a necessidade de Josué e o exército, era que o dia ficasse um pouco mais extenso. era a necessidade. Ah, mas é um absurdo pedir isso. Isso é... Isso é impossível. Como é que o dia vai ficar maior? O tempo não para, o sol não para. Ei! Mas maior do que o sol é Deus. Maior do que a terra é Deus. Maior do que o sistema solar é Deus. Maior do que todas as coisas é Deus. Apresente diante de Deus as suas necessidades. O que você necessita? Diga para Deus nesse momento o que você necessita. Ele pergunta para você o que você necessita. Qual é a sua necessidade? A sua necessidade é que chova na sua fazenda? Peça para Deus. A necessidade é que chova na sua plantação? Peça para Deus. Deus, Ele quer ouvir isso da tua boca. Porque para uma pessoa dobrar os joelhos e pedir, é preciso de fé. É a fé em movimento. É a fé se movendo na pessoa. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer, em Josué capítulo, capítulo de número 10, verso 14, e não houve dia semelhante a este. Nem antes e nem depois. E olha só. Ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem. Detendo o sol, parando a lua. Nem antes e nem depois. aconteceu tão grande milagre, um milagre sobrenatural como esse. Por causa da fé de um homem. Ei, tem milagre que só você vai viver. Por causa da sua fé. Porque nem todo mundo tem a fé que você tem. E só você vai viver. Mas ninguém da sua casa. Por causa da sua fé. O tamanho dela. Porque alcançamos o sobrenatural de Deus pela fé. Aleluia. Ei, pode deixar eles falarem que é um absurdo. O que você está pedindo para Deus é um absurdo. É grande demais. Está fora de de cogitação. Isso aí nunca vai acontecer. Não dê ouvido. Creia. Aleluia. Creia. Porque Deus Ele é maior do que tudo. e para dar vitória ao povo seu Ele detém o sol e Ele para a lua. Ele faz o dia ficar grande sobre a terra para fazer com que o seu povo venha vencer a batalha. Amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Se você puder deixar seu like para abençoar o nosso canal. Muito obrigado. Compartilhe com todo mundo. E se você não é inscrito se inscreva ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Lembrando que todos os dias tem a mensagem do dia aqui para abençoar a sua vida. Fique na paz.